A vida de José, eu vou deixar aqui para você os 14 eventos resumidos aqui nos textos sobre José, que foi um grande homem, que desde a sua mocidade foi um exemplo e é um dos personagens mais importantes da história bíblica, esse filho de Jacó, José, conhecido como José do Egito. Ele teve uma infância feliz, você pode ler isto no capítulo 37, versículos 1, 2 e 3, e no mesmo capítulo 37, do versículo 4 até o 11, fala sobre a inveja dos irmãos dele, os irmãos invejosos que ele teve. A partir do versículo 12 até o 36, no mesmo capítulo 37, mostra os maus tratos do que ele recebeu. No capítulo, deixa eu ver aqui, no capítulo 39, do verso 1 até o 6, aqui nós vemos José fazendo um serviço fiel. Então, do versículo 7 até o 10, ainda mesmo no capítulo 39, nós vemos aqui o comprometimento com o que é correto, ele era comprometido com aquilo que era correto. No mesmo capítulo 39, do versículo 11 até o 20, nós vemos aqui o tratamento injusto que ele recebeu. Ele recebeu um tratamento injusto. E nós vemos ainda no capítulo 39, verso 21, 22, 23, o trabalho árduo que José José realizou. No capítulo 40, do verso 1 até o 22, aqui mostra a ajuda de José aos outros. No capítulo 40, no verso 23, ele foi esquecido por outros. no capítulo 40, do verso 1 até o 40, nós vemos aqui que ele recebeu uma oportunidade única. O décimo primeiro evento, vivido por José, no capítulo 41, do 41 até o verso 57, foi o seu reconhecimento, do seu reconhecimento, do capítulo 41 até o capítulo 50, falar sobre os sucessos ou realizações de José. No capítulo 45, aí nós lemos a respeito do perdão à sua família, aos seus irmãos. No capítulo 46, e é o reencontro final, o reencontro por fim com a sua família. Então, veja, foram 14 os eventos vividos por José. E nós temos que também pegar José como exemplo. Ele foi exemplo na infância, no serviço fiel, no comprometimento com o que é correto. Ele recebeu o tratamento injusto, ele trabalhou duro, ele ajudou os outros, ele foi esquecido por outros. Ele teve uma oportunidade única, ele teve um reconhecimento lá por Finan, houve sucessos e realizações, ele perdoou os membros da família, teve um reencontro com eles. Então, que você medite sobre a vida de José, que ela é muito inspiradora. Que Deus abençoe a tua vida, que o Senhor seja contigo a cada momento e que você seja sempre e sempre, cada vez mais abençoado, abençoada em Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe e te dê hoje um grande dia para a glória de Deus, em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor. Amém.